Mesa cheia e o jogo do bruxo, mas aí o jogo do Michael ajuda a colocar o celular do Vagnão no freezer. O que foi, pelo amor de Deus? Adalto! Vem aqui! Com o que, com o que? A polícia? Com o que, ai? Vem assalto. Vem aqui, meu amor. Tá aparecendo aí, caralho? Foi o que, caralho? Ele deve se matar, ele deve se matar na frente. Abaixa, abaixa. Vem cá para você. Vem cá para você. Vem cá para você. Tô aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Apesar que com esse ventinho aqui, não tem assim, mas é quando tá, né? Apesar que lá em Praia Grande, tá com 60 reais lá dentro. Meu Deus do céu. Apesar que com esse ventinho aqui, não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim. Apesar que com esse ventinho aqui, não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim. Apesar que com esse ventinho aqui, não tem assim, mas 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 não tem assim. Apesar que com esse ventinho aqui, não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim. Não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim. Não tem assim, mas não tem assim. Não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim, mas não tem assim.